Em termos de irrigação, como já salientamos, o bronquio e o bronquíolo vão estar sempre com artéria e arteríola. A artéria pulmonar, ela vem do coração direito, lá do ventrículo direito, e portanto ela traz o sangue venoso, vai acompanhando toda aqui, junto com os bronquios, subdividindo com os bronquíolos, chega no alvéolo, a rede capilar, você tem a troca gasosa, ele se torna um sangue oxigenado, mas aí oxigenado, ele vai dar origem à vênula, que vai voltar aqui pelo septo interlobular, segue no septo interlobular e vai voltar para o coração esquerdo. Portanto, a veia traz um sangue oxigenado, enquanto que a artéria traz o sangue do ventrículo direito. Entretanto, nós temos também a artéria bronquica, que essa artéria, ela vem lá do comecinho da horta, e ela é diferente da artéria pulmonar, ela já traz, é claro, o sangue oxigenado, e ela é responsável aqui pela nutrição do bronquio, do bronquíolo propriamente dito. Então, ela funciona como as artérias e veias normais, artéria, sangue oxigenado, veia, já o sangue não oxigenado. Diferentemente da artéria pulmonar e da veia pulmonar. Nesse outro esquema, nós salientamos isso novamente, o bronquio e a artéria, os dois juntos, de tamanhos semelhantes, a artéria pulmonar, subdividindo aqui na altura dos alvéolos, dando toda essa rede capilar, depois passando para a veia pulmonar, que vai drenando no septo interlobular, descendo e vindo embora para cá, procuração esquerda. A rede aqui, linfática, toda em volta dessa artéria, bronquio, etc., seguindo, mas observem que a rede linfática, ela vai se interromper aqui na altura dos bronquíolos, nessa porção terminal, nós não temos linfático. Ela torna aqui, de novo, em toda essa parte da veia. Istologicamente, mais uma vez para mostrar, bronquíolo, uma vez que nós não temos cartilagem, nós não temos glândulas céreo-mucosas, temos um epitélio ciliado, uma lâmina própria bem fininha, uma camada muscular bem discreta e arteríola junto. Salientando a delicadeza dessa estrutura, o que a torna vítima de uma obstrução facilmente. Se nós tivermos agentes do tipo, por exemplo, cigarro, que é o comum, como eu disse, que vai alterar completamente esse epitélio, levando a uma inflamação crônica dessa estrutura. No septo interlobular, vocês vejam, nós temos a veia pulmonar, porque é para onde drena e os alvéolos aqui. Finalmente, falando aqui dos alvéolos propriamente ditos. Eles têm uma estrutura complexa, onde nós vamos ter dois tipos de epitélio que está revistindo. Um é este aqui, que tem esse núcleo mais proeminente, com esses corpos lamelares, onde vai haver a produção do surfactante, que é essa proteína que vai revistir totalmente a luz alveolar, diminuindo a tensão de superfície, permitindo que o alvéolo se abra facilmente na inspiração. Esse pneumócito é chamado de pneumócito tipo 2. E esse pneumócito tipo 2, que é esse secretor, que dá origem, portanto, ao surfactante, produz o surfactante, ele também é a célula que vai dar origem ao pneumócito tipo 1, que é esse que tem esse citoplasma bem longo, bem longo, que é o que reveste o alvéolo. Ele tem um núcleo achatado e um citoplasma bem longo. Então, vejam que o alvéolo tem uma área onde, na verdade, nós vamos ter o citoplasma da célula endotelial. Vocês veem o núcleo aqui e o citoplasma da célula endotelial. O citoplasma do pneumócito e a membrana basal dos dois citoplasmas fusionadas. Essa área onde nós não temos núcleo, não temos nada, exceto citoplasma da célula endotelial, citoplasma do pneumócito e membrana basal, é onde se dá as trocas gasosas. É nesse local. Só citoplasma das duas células mais a membrana basal. Essa outra região onde nós vamos ter, vejam a distância que está o citoplasma da célula endotelial e o citoplasma do pneumócito. Então, aqui nós temos essa estrutura, esse arcabouço do septo alveolar, que é necessário para mantê-lo aberto, para dar a estrutura dele. Então, aqui nós vamos ter o fibroblasto, outras células, substâncias intersticiais, colágenos, fibras elásticas, etc. Então, nessa região, não tem a troca. A troca vai ocorrer nesses lugares onde está muito reduzida a espessura da parede. Na luz alveolar, nós notamos uma célula diferente, que além, que não pertence ao epitélio, que está aqui na luz, que é o macrófago. Esse macrófago é uma célula, como todo macrófago, fagocitária, e nesse lugar, ele aqui, ele é chamado de macrófago residente. Ele existe porque o macrófago, a função dele aqui é fagocitar o que sobrou dessa purificação que tem que haver do ar que é aspirado. Nós veremos que existem vários modos de você tornar, purificando o ar desde a entrada dele no nariz até a chegada dele aqui no alvéolo. E o macrófago vai fagocitar o que conseguir chegar aqui, que são aquelas partículas muito pequenininhas, menores do que uma micro. Do ponto de vista histológico, nós temos aqui, então, nós vimos no slide anterior a ultraestrutura, e aqui nós estamos vendo no HE. Então, mostrando no HE, aqui onde nós temos a troca, entre a troca de gases, a luz alveolar, e vocês vejam que a parede aqui é muito fininha, bem fininha, aqui a luz do capilar, a luz do alvéolo, e apenas esta barreira muito fina, que seria constituída só pelo citoplasma do pneumócito e do endotélio. Nessa outra área, nós temos da estrutura do septo alveolar, que também é delicado, e ele é, já temos, então, o fibroblasto e a matriz intersticial. E aqui, chamando a atenção, os macrófagos residentes, um ou dois, vejam que esse, inclusive, tem pigmento na luz, esse pigmento acastanhado, que é um pigmento de fumante. O fumante, os macrófagos em pessoas que fumam, nesses macrófagos residentes, eles ficam com essa tonalidade acastanhada. Vejam que, por exemplo, esse bronquíolo, ele já estou mostrando um bronquíolo completamente alterado, porque ele teria que ter uma luz limpa, e nesse bronquíolo nós temos numerosos macrófagos. Então, nós vemos que ele já tem um estímulo errado, um estímulo inflamatório aqui, possivelmente, no caso, o fumo, que levou esse acúmulo de macrófagos para fagocitar essas substâncias do cigarro. Como mostramos os macrófagos, que estão aqui, na escala das defesas do pulmão, a que está no alvéolo, a última aqui que está no alvéolo, antes de chegar lá no alvéolo e ser fagocitado por eles, nós temos uma série de outros sistemas de defesa do pulmão. Um seria uma mera deposição de partículas nesse todo esse sistema de bronquios e bronquíolos. O outro, o transporte mucus ciliar, que, como eu já disse, ele vai transportar de baixo para cima em direção ao nariz ou à boca aquele muco que reveste em cima, no topinho dos cílios. A própria tosse ajuda, é uma defesa. Quando você suprime a tosse, você retém secreções, uma vez secreção retida, isso predispõe à infecção. Então, aí vem a necessidade da tosse, inclusive os fisioterapeutas, que vocês verão, sempre ativos no leito para estimular, para fazer que não haja acúmulo de secreções. Além disso, nós temos ativação de células inflamatórias, na secreção, na própria, secretado. resposta imunitária do tecido linfóide, todo o brônquio, ele tem sempre na parede deles, linfócitos, que vão secretar, e ali ajuda também na defesa. E, finalmente, os macrófagos alveolares. Uma palavra sobre essa parte aqui, que seria a deposição de partículas no sistema de condução. Então, essa deposição de partículas, ela vai ocorrendo, ou, por exemplo, inercial, que seriam para aquelas partículas grandes que vão se depositando nos brônquios maiores. E observem que essa subdivisão faz com que a velocidade do fluxo diminua e a partícula vá impactando, principalmente, nessas áreas de subdivisão. Então, nesses brônquios maiores, ficariam retidas essas partículas maiores. À medida que vai subdividindo, as partículas menores, de 5 a 1 micra, ela vai se depositando por sedimentação gravitacional naquele muco, que nós já falamos, que está no topinho dos cílios, e que vai levar, carregar tudo isso aqui de volta para cima. E lá, chegando, finalmente, no alvéolo, pode chegar, restar as bem pequenininhas, menores de 1 micra, que daí, por esse movimento browniano, se deposita e acaba sendo fagocitada pelos macrófagos. Então, relembrando, um bronquíolo normal, com a sua parede delicada, musculatura, epitélio ciliado, sem inflamação, com arteríola. Aqui é também normal, embora um pouco mais, um aspecto mais fibroso aqui, mas ele está dentro da normalidade. Entretanto, esse é de um paciente que tem mucoviscidose, ou doença fibrocística. Nesse paciente, existe uma secreção mais densa, anormal, que fica retida na luz dos bronquíolos, principalmente. Então, observe essa retenção de secreção importante aqui na luz do bronquíolo. Comparem esse epitélio com esse outro epitélio normal. Esse epitélio está espesso, hiperplásico, em resposta a esse muco anormal, retido aqui na luz, que leva a uma proliferação bacteriana. Observe a inflamação que tem, que se estende para as paredes alveolares vizinhas, sendo que aqui no normal, nós vemos a vizinhança desse bronquíolo, alvéolos com aquelas paredes delicadas, e com um ou outro macrófago na luz. Aqui, espessadas, com essa inflamação, o epitélio completamente hiperplásico, e a luz tomada por esse muco anormal. Esse é um caso de uma criança com mucoviscidose. Outro exemplo, bronquíolo normal de novo, e aqui, vejam, é um caso de asbestose, que seria a pessoa que trabalha com asbestos, que vocês já viram no segundo ano. Então, nesse caso, nós vemos que é muito difícil de identificar que isso é um bronquíolo. Aqui, a gente observa imediatamente que se trata de um bronquíolo. Entretanto, aqui, ele está completamente distorcido, com fibrose, que se estende, inclusive, para as paredes alveolares vizinhas. E você pode ver que é um bronquíolo porque está aqui a arteríola, como está aqui. Então, ela, na verdade, demarca que essa fibrose toda alterada, essa alteração estrutural tão importante que acomete o bronquíolo e os alvéolos vizinhos, é realmente bronquíolo, porque nós temos o marcador aqui a arteríola. Um outro exemplo, a luz alveolar, como vocês viram, tem que ser limpa, como está aqui. Na pneumonia bacteriana, essa luz alveolar, ela é completamente tomada pelo exudato inflamatório, aqui, exudato porulento. Vocês vejam a enorme peremia nos septos alveolares. Isso é importante conhecer. O normal, com a luz alveolar preenchida por ar, aqui, o contrário, nós temos uma pneumonia com a luz alveolar preenchida por exudato. Só para ilustrar, esses aspectos serão abordados na aula de imagem, mostrando o aspecto normal, que reflete essa parte errada, o aspecto do alvéolo comprometido, com a luz totalmente preenchida, ao invés de ar, por um exudato inflamatório, mudando a imagem. Na pneumonia intersticial, nós temos sempre que ter em mente esse septo alveolar bem fino, delicado, a luz limpa, enquanto que na pneumonia intersticial, o septo vai estar espessado, a luz ainda limpa, ou praticamente limpa, muitas vezes, às vezes, com algum exudato, mas, predominantemente, a inflamação está no septo. E isso reflete, na imagem, a mesma coisa. Não é o aspecto anterior que foi mostrado com esse aspecto opacificado, mas, em detalhes maiores, será abordado na parte de imagem, mas vocês observem a razão. O motivo de eu mostrar isso é que vocês, sempre que observarem qualquer aspecto de imagem, tem que ter a histologia, a patologia, para que seja feita uma correlação. Quando você tem destruição dos septos alveolares, você forma cavidades aéreas grandes pelo enfisema, como está aqui, tem a ruptura dos septos alveolares, eu vou ter uma grande comunicação, formando grandes áreas, aqui, como se fossem enormes alvéolos, que vai se refletir a mesma coisa. Então, o motivo, outra vez, é, toda vez que vocês observarem, vocês têm que fazer esse paralelo com o que está ocorrendo na patologia. E lembrar que no pulmão, quando nós tivermos um fechamento completo do brônquio, do bronquíolo, uma obstrução completa da luz do bronquíolo, nós vamos ter a telectasia, focos de a telectasia, porque o ar não entra. Entretanto, se nós tivermos uma obstrução parcial, a inspiração é ativa, ela permite que o ar entre e ele pode até dilatar o alvéolo. E como a expiração é passiva, o ar continua aqui, porque aí sim nós temos uma obstrução importante para a saída dele. Isso é visto muito aqui, por exemplo, no caso da asma, onde nós vamos ter as áreas de atelectasia, que estão, portanto, representadas por áreas onde o muco espesso produzido na asma obstrui completamente o bronquíolo, levando às áreas de atelectasia. E outras áreas de hiperinsuflação ficam muito mais aeradas, porque são aquelas áreas que têm uma obstrução parcial. O ar entra, mas tem dificuldade de sair por causa da obstrução. E outra mensagem que tem que ficar, que toda vez que nós tivermos retenção de secreção, isso significa infecção no pulmão. E quando essa retenção ocorre naquelas pequenas vias aéreas, ela leva a uma alteração estrutural que causa a doença das pequenas vias aéreas. Obrigada. As figuras foram retiradas desses livros. Precisamos. E por mais,